Algumas atitudes que certamente agradam a Deus, busque ao Altíssimo enquanto se pode achar. Essa vida aqui é curta e passageira. Tem gente que às vezes até diz, mas esses cristãos falam que Jesus voltará, que breve voltará, segundo a Bíblia. Jesus de fato vai voltar, essa é uma revelação poderosa, gloriosa. Mas entenda que nesses últimos tempos, ele está voltando para muita gente, é ou não é verdade? Então, busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque uma hora ou outra a nossa senha será chamada. E para essas pessoas que já partiram, Jesus já voltou para elas. Segundo, tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O meu justo viverá pela fé. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé é dom de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse é o terceiro ponto. Conheça, medite na palavra do Senhor. Ela é a bússola. Ela é o norte que precisamos. Ela nos guia. Ela nos conduz. Ela nos ensina a respeito de Deus. A respeito da nossa própria natureza humana. O que é pecado. O que agrada a Deus. E o que não agrada. Isso. Renuncie a si mesmo. Renuncie às vontades da carne. Às paixões mundanas. Se afaste do pecado. E se volte para Deus. Isso certamente agradará o Senhor. Busque a presença do Espírito Santo. Aleluia. Quão bom é tê-lo dentro de você. O Espírito Santo é o penhor daqueles que hão de herdar a salvação. A Bíblia está repleta de pessoas que eram cheias do Espírito Santo. E isso fez toda a diferença na trajetória de suas vidas. Quando você tê-lo como o único e suficiente Senhor e Salvador, Jesus, e buscar o Espírito Santo, a sua vida nunca mais será a mesma. Deixa Deus te encher. Outra coisa, ame, ame, perdoe os pecados, as ofensas do teu próximo. Seja uma pessoa misericordiosa. Isso. Tenha compaixão dos fracos, daqueles que falham. Nós carecemos da presença de Deus, da sua misericórdia. Então também use de misericórdia. Amém.